Vamos lá, galera. Estou entrando aqui na conta do inscrito que acabou de ganhar o sorteio. Ele ganhou 75 dólares no CSGONET agora. Na verdade, ele ganhou faz um tempo, só que o CSGONET tava meio bugadinho. Aí agora que a gente tá entrando na conta dele, tá? É o Chaves, ó. O Chaves da Zona Leste, velho. Vamos lá. Cupom SORTE, 40% de bônus. 75 dólares. O cupom SORTE dá 40% de bônus. Então esses 75 dólares viram 105 dólares. Vamos lá. Lembrando também, né, que tem o sorteio mensal. O sorteio mensal este, que conta com 45 mil reais em skins. São 14 skins diferentes, 7 facas Gamma Dopplers e 7 luvas verdes. Ou seja, 14 vencedores diferentes. E pra participar, basta depositar no CSGONET usando o cupom SORTE. Tá lá, 105 dólares. Então quem quiser depositar aí, cupom é SORTE. O sorteio mensal vocês já sabem, né? Vamos lá, guys. Eu vou tentar pegar aqui pra ele uma skinzinha. Uma knife. Vamos ver o que tem de uns até 200 dólares. O que será que o site tem aqui de até 200 dólares aqui, mano? Essa paracordia aqui do caralho. 1.9. 1.9. 1.9 de novo. 1.9 de novo. Ui. E agora a noia vai partir pros 25%. Fé! Tá lá, véi! Mano, segundo inscrito que eu deposito hoje. Segunda faca absurda que eu pego, velho. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, mano. Velho, isso aqui é CSGONET, isso aqui é cupom SORTE. Não é possível. Cupom SORTE tá dando SORTE mesmo. Depositamos 75 e já pegamos 126. Essa skin tá com algum problema na hora de comprar ela, ó. Na hora de pegar ela aqui. Só que daqui a pouquinho o Deus buga e a gente vai conseguir pegar ela com certeza. Mano, agora vamos tentar aqui umas skinzinhas mais safe pra ele. Pra gente conseguir montar um inventário. Meu Maca 47, barata e bonita. Porra, essa Legend of the Noob é barata e é bonita. Vou jogar 5% nela. Meu Deus do céu. Mais 5%. Agora mais chapuleta aqui, ó. 4 doll. Simba, né? É nossa. Pegamos aqui também uma AK. Então já pegamos a faca, já pegamos a AK. A faca não tá disponível, deixou pegar a outra. Mano, nós temos duas opções. Ou a gente pega outra faca, ou a gente pega outra luva, ou a gente pega SM4 absurda. Mas eu acho que ele quer a faca mesmo. Vamos garantir a faquinha pra ele, velho. Deixa eu ver o que ele quer. Pode ser a flip. Pegar a flipzinha aqui pra ele. Ai, vamos tentar pegar outra coisa enquanto isso. Agora vamos com a M4A1S, né? Essa Nightmare é legal, né, clã? Será que a gente pega ela com 6%? Ainda não? Não. Vamos pros 32,94%. Ai, ai, doeu. 27%. É dele. É dele, é dele, é dele, é dele, é dele. Tá, então já pegamos uma M4, já pegamos uma AK. Tamo tentando pegar aqui a faca também, não tá disponível. É possível. Ah, essa daqui veio. A mesma flip praticamente, né? Ó, já chegou aqui a AK. Chegou a M4 e chegou a AK, velho. Agora só tá faltando chegar a faca mesmo. Mano, 20 doll. Seria legal, né? Seria muito legal, inclusive. Será? Já tamo no lucro mesmo, né? Se vier essa luva aí, esqueça, né? Então foi. Ah, não. Não. Why? Why? Tá bom, velho. Tá lindo. Você é louco? Ainda não chegou a faca. Mas ganhamos pra ele uma faca de 125 dólares, mais uma AK de 8, mais uma M4 de 9. A gente depositou 75. A AK vale 44 reais. A M4 vale 52 reais. Quase 100 reais aqui, só nas duas skins. Ele já tem uma Alp. Não é tipo a Alp, mas é uma Alp. É uma Alp, é uma Alp. Ele não tinha AK nem M4, né? E essa M4 é bonita, tá? Deixa eu mostrar pra vocês, porque às vezes a pessoa fica com vontade de pegar essa M4. Olha que bonita que ela é, velho. É uma M4 bonita por 50 reais, tá ligado? É uma M4 bonita. Essa daqui veio com um float um pouco, né, desgastado pra Field Tested. Mas se você conseguir pegar uma ali com float 0.20 na Field Tested, irmão, porra, fica clean, clean, clean. E ela é bonita. Essa M4 é bonita. E a faca dele é uma Flip Core of Forest. Provavelmente a Flip dele, provavelmente deve vir essa daqui, ó. Field Tested. Ou vai vir Veteran de Guerra ou vai vir Field Tested. Vai um pouco na sorte. Mas olha só como que essa Flipzinha também é bonita, velho. Olha só que beleza. Mano, deu bom pra caralho na conta do inscrito. Fala tu. Por 75 dólares, sair com uma faca, com uma M4 e uma AK é o cupom SORT, irmão. Mano, na moral, agora virou questão de... Eu vou abrir uma caixa de Alp pra ele. Nossa, tem mais 20 dólares aqui, pô. Eu quero abrir uma caixa de Alp. Ele vai colocar, porra, aquela, porra, já tem uma M4 da hora, uma AK da hora. Ele vai ficar com uma Alp daquela de 1 real. Não desmereceu a Alp de 1 real. Não desmerecia a Alp de 1 real. O pagamento foi feito com sucesso. 28 dólares, pá. Mano, na moral, alguém aí tem culhões de vinho? Uma batalha de Alp contra o inscrito, velho. Ah lá, se alguém aí tiver com 11 dólar no CSGO.net, vem aí. Uma batalha na caixa de Alp contra o inscrito. Ô, Gu, cadê o Gu, editor? Tá 100 culhões hoje? Não vou nem fazer isso. Daqui a pouco tamo batalhando faca. E, como sempre, você perde pra mim. Sou eu não, pô. É o IGN. Eita, porra. Aí. Nossa. Que abalo. Então, calma. Vou jogar no teu peito. Uma Alp sem Léo, hein. De nada, ele virou o inscrito mais azarado do mundo. É, irmão. A Alp de 1 real, tu é pica, tá? A galera já tá mandando fazer gambling com a Flip. Não, não, não. Imagina só, velho. Pegar essa Flip aqui, ó. Colocar uma faca, sei lá, de 300 doll. Pegar ela assim, ó. Ele tá aqui, clicar, tá ligado? Oi, GN. Depois você vem aqui no CS Segonete e solicita a faca de novo. Ela deu uma bugadinha. Normalmente dá essa bugadinha mesmo. Quando o vendedor atrasa. Isso aqui é tudo erro do vendedor, né? Ih. Ela realmente veio field tested, ó. Na verdade, eu que não aceitei, né? Ela tinha vindo. Vai ser uma faca nessa pegada aqui que você vai ganhar, ó. Aí você só solicita ela no site que ela vai chegar pra tu, fechou? Então depositamos aqui na conta do inscrito. Ganhamos faca, KM4. Naquele jeitão. Eu gosto de fazer isso na conta dos inscritos, velho. Porque mostra que o site realmente é bom. Opa, ela voltou. É o timing. Aí, ó. Agora veio. Compra bem sucedida. E essa faca aqui não chega. Ah, chegou! Ele já até aceitou a faca, tá? Então vamos lá, guys. Ó, pegamos. Essa M4 de 50 reais. Pegamos um total de 811 reais aqui pro inscrito. Vamos ver como vê a faquinha dele. Linda, maravilhosa. A outra tinha vindo com float um pouco melhor, mas eu acabei não aceitando. Porém, linda também, do mesmo jeito. Esse aqui é o Playside. Playside mal tem desgaste. Legal, perfeito. Parabéns, meu lindo. E, guys, como vocês já sabem, quem quiser depositar aí no CSGO.net, deposite usando o cupom SORT, que você tem 40% de bônus no seu depósito. Então usou o cupom SORT, 40% de bônus e ainda participou do sorteio mensal. Ontem eu fiz o cálculo, passou de 45. Hoje eu fiz o cálculo, tava 44, 700 e pouco. Então, aproximadamente 45 mil reais. Fechou? Então é isso, meus lindos. Tamo junto com o cupom SORT no CSGO.net. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ok, não.